Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos com um bug espetacular. Mais de 20 jogos grátis por bug para sempre e dando troféu. Exatamente meus amigos, um bug gigantesco que está rolando aí. E eu vou trazer todas as informações para vocês de como vocês bugarem e ficarem com esses jogos forever para sempre. Sem ter que estar atrelado mais a nenhum serviço como o PS Plus ou o EA Play. Exatamente. Esse bug é muito bom. Quem me passou foram os inscritos. Na verdade, um canal na gringa trouxe esse bug. E a gente vai dar os créditos para o cara. Mas eu vou explicar tudinho aqui para vocês. Porque com certeza temos muita, mas muita coisa boa para falar aqui nesse vídeo. Já que tem jogo de corrida, jogo de esporte, jogo de luta, jogo de aventura. Tem jogo para um dedéu. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então bora lá. E bem, meus amigos, primeiramente eu quero aqui agradecer ao Cronos. Porque o Cronos foi o primeiro canal no mundo a trazer essa informação. Cronos tem um canal espanhol, creio show, no estoy muy seguro, pero lo que creo es que si. Que si es espanhol, por el acento. Então acredito que pelo sotaque ele seja espanhol, que não seja argentino e tal. A gente fala espanhol aqui da Argentina, então a gente fala com esse sotaque um pouco diferente. Mas então agradecimento ao Cronos. E o vídeo vai estar aqui na descrição para caso você compreenda espanhol, também dar uma olhadinha lá. Mas bem, vamos lá. O que se configura esse bug? Esse bug, primeiramente, para você pegar todos esses jogos grátis para sempre e dando troféu, você precisa ter uma assinatura EA Play. Aí tu fala, pô, cara, a gente tá me fudendo, vou ter que gastar 20 jogos para fazer isso? 20 reais para fazer isso? Não! A EA Play, a assinatura EA Play, que te dá acesso a 41 jogos no dia de hoje, ela está custando apenas 6 reais. E você vai poder bugar a grande maioria desses jogos e eles vão ficar contigo para sempre. E não só durante o mês que você assinar. Então fixem aí. Eu estou falando grande maioria. Infelizmente, não são os 41. Alguns deles, como Star Wars e Dive Land Order, não dá para bugar. Porém, grande parte dos outros vai dar sim. E vamos lá. Como funciona esse bug? Bem, primeiro escolha um jogo que esteja na EA Play. E aí você vai ter vários Need for Speed. E aí você vai ter UFCs. E aí você vai ter Project Cars. E aí você vai ter Plants vs Umbs. E aí você vai ter Star Wars Squadrons, entre outros jogos. Mas o jogo para bugar, ele precisa ter uma demo. Além de você poder baixar o jogo completo, você precisa de baixar a demo desse game, meus amigos. E olha para vocês terem ideia. Temos aí Fórmula 1 2020, Fórmula 1 2019. Temos aí vários e vários jogos incluídos nessa brincadeira. Então são vários jogos muito bons, como Greed, Titanfall, como Anten, como A Way Out, entre outros games. E bem, como que funcionou o bug? Vejam aí que eu vou fazer com Knaut City e vou fazer também com Fórmula 1 2019. Percebam. Percebam bem que eu vou explicar direitinho aqui. Vocês primeiro têm que colocar, antes de qualquer coisa, para baixar a demo. Não coloquem para baixar o game final. Coloquem para baixar a demo e cancelem. Exatamente. Vocês vão colocar para baixar a demo. Vão lá em Notificações. E quando tiver terminado aquele tempinho ali de calcular. Calculando o tamanho, calculando o tempo. Depois de terminar isso daí, vocês vão cancelar e excluir o download da demo. Aí você fala para mim. Beleza, Kádia? Entendi. Tu é muito inteligente. Mas eu ainda continuo sem jogo. Beleza. Após fazer isso, vocês vão voltar na PSN Store e vão nesse game que você baixou a demo primeiro. Só que ao invés de vocês baixarem agora a demo novamente, vocês vão baixar a versão completa do game. A versão completa do game. Exatamente. Aí, meus manos. Ma-ma-tinha. Sim, senhor. Ao baixar a versão completa, assim como eu vou mostrar aqui o que aconteceu com o Knauk City, com o Fórmula 1 2020, com o Fórmula 1 2019. Vocês vão baixar a versão completa e ela não vai estar mais atrelada à sua EA Play. Ela vai ficar como um jogo comprado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela vai ficar como um jogo comprado. Ao invés de quando você entrar ali e clicar em informações, aparecer para vocês. Ah, o seu game termina, o prazo expira, a sua validade termina em 30 dias. Vai aparecer para você nada. Porque ele se torna um jogo comprado. Eu me assustei quando eu vi no canal do Cronos de quão simples era fazer esse bug. Então eu até fui até na biblioteca para ver lá. E os jogos realmente aparecem na minha biblioteca. Como jogos comprados. Não estão atrelados a nenhum serviço. Não estão atrelados a EA Play. Não estão atrelados a PS Plus. Nem nada do tipo. Inclusive, dessa maneira, eu acabei bugando também o Plants vs Zombies batalha por Nadeborville. Battle for Nadeborville. Por quê? Porque ele foi um jogo que também foi dado na Plus e também está no EA Play. Exatamente. Eu fui lá. Baixei a demo primeiro. Cancelei a demo. Beleza. Maravilha. Tu clica em cancelar e excluir. Ao fazer isso, voltei lá dentro da PSN Store. Ok. Que coisa boa. Voltei dentro da PSN Store. E ao entrar dentro da PSN Store, baixei o jogo completo. Ao baixar o jogo completo, ele perdeu qualquer, ó, atrelado. Exatamente. E meus amigos, temos vários jogos muito bons que estão com esse bug. Como eu disse, o UFC está com esse bug porque ele tem demo. Como eu volto a repetir, FIFA 21 dá para pegar totalmente na faixa, meus amigos. Baixem a demo de FIFA 21. Esperem calcular o tempo. Vão lá nas notificações. Cancelar e excluir. Depois voltem dentro lá da PSN Store. Escolham a versão do FIFA 21 que está disponível no EA Play. Bang. E pronto. Baixem. Ele vai ficar contigo para sempre. Para sempre. É muito louco esse bug. Tem vários e vários jogos. Pelo que eu contei aqui rapidinho. Como você tem vários Need for Speed. Como você tem os dois Fórmula 1. Como você tem o UFC. Como você tem FIFA. São mais... O próprio Planets vs Umbuds. Titanfall. São mais de 20 jogos, meus amigos. São jogos e mais jogos. Todos AAA. E todos jogos que você teria somente 30 dias para zerar. Porque é o prazo que você vai ter caso você compre a EA Play por 6 reais. Mas aí você não vai ter mais que ficar preocupado com esses 30 dias. Porque eles basicamente se tornam uma licença completa. Ao contrário deles serem um aluguel. Já que a EA Play eles alugam durante 30 dias. Ou então durante um ano os jogos para você. Eles deixam de ser um aluguel. E passam a ser um jogo comprado por você. Mas volto a repetir. Se vocês não fizerem o passo a passo certinho de... Primeiro. Entrar lá na PSN Store e procurar jogo por jogo. Porque volto a falar. A EA Play não tem um aplicativo próprio. Igual por exemplo a PSN. Então vocês vão procurar jogo por jogo lá. Aí vocês vão chegar lá. Em jogos que tem uma demo. Porque tem alguns jogos próprios da EA Play que não tem demo. Como o próprio Star Wars e o Diflame Warrior. Te dando um exemplo bom aqui. Aí vocês correm lá. Baixem a demo desse jogo. Esperem calcular o tempo. Tem que esperar calcular o tempo. Eu fiz o teste aqui. Se você não esperar calcular o tempo. Você não consegue realizar o bug. E após esperar calcular o tempo. Você cancela e exclui. Ao cancelar e excluir. Você vai voltar dentro da PSN Store. Vai selecionar o jogo. E vai baixar a sua versão completa. E caras. Como eu volto a frisar. Todos os Need for Speed tem demo. Star Wars Squadron tem demo. Os jogos como FIFA. Os jogos como UFC tem demo. São vários e vários jogos para vocês baixarem. Final City. Fórmula 1 2019. Fórmula 1 2020. Se eu colocar todos aqui. Vai ficar 20 minutos de vídeo. Eu mostrando um a um. Mas volto a falar. Vejam nos comentários. Os meus vídeos de ontem também. Todo mundo trazendo esse bug com qualidade. O próprio brotherzito lá. O Cronos também mostrou. O Star Wars Squadrons sendo baixado. Por isso que eu resolvi trazer outros jogos aqui. Para te mostrar que também funcionam. E são muito bons. Recomendo a todos fazerem isso. O mais rápido possível. Corram. Corram. Porque com certeza será corrigido em menos de um, dois dias. Já que a gente está falando de Playstation e EA. Duas empresas que prezam muito por seu dinheirinho. Tá beleza? Bom amigos. Comentem aí. Vocês conseguiram realizar os bugs. Quais jogos vocês pegaram. Quais vocês gostaram. Quais valeram a pena. Eu quero saber. Sim senhor. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido. Não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal. Pôs superando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então falou da gangue. Aquele abraço. E fui. Tchau. Tchau.